É você! Que tá aí? Você! Nós estamos aqui. Trabalhando. Tá, trabalhando. Vocês podem observar. Observem. Nós estamos trabalhando. Fala vocês, girls. é boys. Mr. Veja. Mr. Veja é rock grass. Tocaremos algumas músicas para vocês. Músicas para churrasco. Começaremos pela primeira, sempre. Concentrados. Então, 1, 2, 3, 4. Músicas para churrasco. 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 Músicas para churras A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL